Exames revelam que o macaco encontrado morto no Parque da Independência foi infectado pela febre amarela em São Paulo. Mais uma área aqui em São Paulo verde foi fechada ao público. Autoridades reforçam a importância da vacina que combate a doença, gente. Veja! É o local onde Dom Pedro I ergueu a espada contra a coroa portuguesa. Agora o inimigo é outro, o mosquito transmissor da febre amarela. O bairro todo vai ficar preocupado com esse problema, né? Um sagui foi encontrado morto aqui no dia 13 de março. Exames revelaram que a causa foi febre amarela silvestre, transmitida por mosquitos que vivem nas matas. Se a gente estiver falando do mosquito silvestre que transmite febre amarela silvestre, cerca de 50 metros fora da mata. O parque deve reabrir os portões só daqui a um mês. A Secretaria de Saúde recomenda que frequentadores e vizinhos tomem a vacina contra a febre amarela o mais rápido possível. Metade dos paulistanos já tomou a vacina da febre amarela. No Brasil, já foram confirmados 1.098 casos da doença, desde julho do ano passado até este mês. 340 pessoas morreram. No parque, que simboliza a independência do país, os visitantes agora só querem se ver livres do mosquito. É difícil a gente saber que a gente quer continuar azer e chegar aqui e ter essa febre do macaco. É difícil a gente verificar.